Olá a todos, estamos aqui com o professor José Barata Moura para falar de Estética da Canção Política. Ora, em 1976 o professor Barata Moura escreve o livro que eu acabei de mostrar, Estética da Canção Política. Há vários factos importantes a mencionar a ligação com este primeiro, os quais formam o contexto e a história de produção deste texto. Trata-se de um livro escrito com um filósofo, portanto, de alguém ciente da história que o aparentemente simples, porque se vejamente familiar, termo estética, traz consigo. Que além de filósofo tem o é na tradição do marxismo, alguém que estava envolvido diretamente na prática artística da canção política, intervenção como autor e executante, que escreve um tal livro, dois anos após o 25 de abril de 64, no contexto muito específico do país que emergia de uma longa ditadura fascista de uma guerra colonial. Há alguém com uma história pessoal de contestação e resistência que viveram o processo revolucionário e escrevia sobre estes assuntos no rescaldo do 25 de novembro. Portanto, naquele facto inicial da escrita de um texto estão envolvidos simultaneamente questões filosóficas que atravessam os tempos, como sejam a dimensão política da arte, a arte como protesto, a arte como elemento na transformação da realidade, por contraste com o entendimento da arte que a vê, como alheia a todos os problemas mundanos, como transcendente ou uma esfera autónoma da cultura. E, por outro lado, como todas estas coisas se jogam no contexto específico em que o livro foi escrito, que motivaram imediatamente a sua escrita e ainda ela se exprime. Logo na primeira parte do livro nos é dito que este lidará com três lugares comuns e duas reflexões, de âmbito filosófico mais geral, que correspondem a cinco restantes partes do livro. O famigerado argumento da qualidade, a ideia de que toda a canção é política, a ideia de que com canções não se fazem revoluções. São estes três lugares comuns e, por fim, a questão de definir o que é a canção política de intervenção direta, por contraste com outros modos de uma canção ser política, nomeadamente pelo conteúdo manifesto, pela intenção, pelo contexto social em que funciona. E a questão filosófica mais geral de todo o livro, na última parte, sobre arte e negação. Eu começava então por pedir que nos fale um pouco do que determinou a escrita deste livro, do que tornou-me uma necessidade pessoal, dado que o refere logo no início do mesmo, que foi redigido num momento específico, em agosto de 1956, mas que vinha sendo pensado há já quase dois anos. A minha pergunta é sobre este pensamento que se foi desenrolando e culminou neste livro, mas também sobre como vê este mesmo pensamento hoje. Sei que para si uma questão não é boa por parecer atual, mas antes, qualquer boa questão é atual por ser uma boa questão. Assim, não lhe vou perguntar pelo que parece atual, mas pelo que vê como as boas questões que tornam atual o interesse por uma estética da canção política hoje. Que aspectos da sua reflexão sobre aqueles lugares comuns e atéos de ontologia que formam a substância do livro manteria ou modificaria, se estivesse hoje mesmo a escrever uma estética da canção política para os nossos dias, se é que veria nisto um projeto de conscientismo. A pergunta inclui também o significado da reflexão estética no seu percurso pessoal como filósofo. Ok, isso não é uma pergunta, digamos, é um rolo de perguntas que vamos ver se no quadro da conversa pelo menos algumas aclarações, ou disparates, nós vamos lá chegar. Portanto, por onde é que quero que eu comece, porquê que eu fiz aquilo? Bom, é evidente que desde os anos 60 e portanto ainda num quadro de resistência e num conjunto de ações de natureza político-cultural que acompanhavam, digamos, todos os outros movimentos e todas as outras formas de resistência ao fascismo, de luta contra a guerra colonial, etc, etc, é evidente que aí foi quando eu comecei a cantar com uma carga política mais marcada, que já tinha começado antes para o liceu, cantigas em francês, etc, embora nessa altura já houvesse cantigas, aliás o primeiro disco também tem esse título, o Bidonville, portanto, o bar de lata, que era uma coisa que em princípio existia, mas de que não conviria falar muito, mas portanto, na sequência disso, que correspondeu em termos biográficos ou em termos da minha vida, no fundo é uma dualidade de atividades, junto com outras, que eu ia, digamos, desenvolvendo em paralelo, e portanto é evidente que ao mesmo tempo que eu fazia essas cantigas e que ia tendo essas intervenções públicas, portanto, eu ia estudando a filosofia, ia fazendo a minha carreira, fiz o doutoramento, enfim, eu ainda cantei dois anos depois de ser professor catedrático, eu ainda cantava, depois é que, porém, não conseguia. Portanto, havia, de alguma maneira, o gosto, com certeza, pelo pensar, havia essa experiência, enfim, que era gratificante, apesar de todas as dificuldades que na altura havia para a mera realização desses, na altura também, por vezes, chamados convívios, em que apareciam cantigas e aparecia a poesia, e claro que no meio da poesia e das cantigas mais alguma coisa ia surgindo também. Portanto, esse paralelo de experiências e de interesses foi levando, digamos, dentro da minha cabeça, foi levando a que, algum dia, o Zé Jorge Leteria também, porque nós conversávamos muito e participámos muito durante esses anos em muitas atividades que eram conjuntas, e um dia, ambos os dois, ele também, a gente falava muito sobre isso, e, portanto, quando eu digo que já vinha a pensar isto há uns tempos, exatamente tem a ver com esse trajeto. Pronto, isso aconteceu, de facto, num agosto, em que eu estava de férias, foi, digamos, de raras vezes em que eu consegui de férias, pá, com a minha mulher e os miúdos, que na altura eram pequenos, e eu penso que escrevi-se em Monte Gordo, e, então, quando se vinha da praia, não é verdade, os miúdos depois de almoço, enfim, ficavam um pouco abatidos e iam fazer o seu repouso, o seu descanso, e, digamos, que nessas horas, até depois voltarmos a sair ao fim da tarde, foi nessa altura que eu escrevi isso. Portanto, o contexto, digamos, anecdótico é este, de alguma maneira o contexto de fundo tem a ver com uma tentativa, no fundo, de refletir e de pensar sobre uma experiência, não apenas que eu estava a viver, mas que, digamos, um conjunto, enfim, não era muito extenso, mas, apesar de tudo, era um conjunto alargado, de interventores também a conhecer. Portanto, o quadro foi esse. A outra pergunta, que é a ver com a ligação ao presente, ou seja, vamos lá ver, há uma questão que, para mim, é fundamental, e que eu não me lembro já, se está claramente refletida no livro, eu penso que sim, mas depois, em entrevistas, eu falava muito disso, até sobretudo no estrangeiro, porque as pessoas não notam isso. Penso que foi uma peculiaridade do processo português. Eventualmente, com diferenças relativamente a outros contextos e outros países, eu falava muito disto com o Zé Jorge, o Zé Jorge conhecia muito bem, desde a América Latina, ou à Europa também, os outros movimentos, digamos, de uma canção política, ou de uma canção de intervenção, mas uma peculiaridade, de facto, aqui em Portugal, e sobretudo para alguns de nós, foi esta. é que nós não fazíamos essas cantigas porque tivéssemos, enfim, um apetite intestino de deitar cá para fora as brilhantes e maravilhosas ideias e perspetivas que haveríamos de impingir aos outros. Portanto, a dinâmica da criação não era esta. Eu tenho uma coisa cá dentro do coração que tenho de vir cá para fora, não é isso. Mas, era alguma coisa que surgia de dentro de um movimento que socialmente estava a ser construído e que estava a ser vivido. e isto tanto antes do 25 de Abril como, obviamente, durante aqueles anos, digamos, mais agredidos das transformações revolucionárias que se seguiram. E, portanto, esta ligação que para mim é decisiva para se perceber muitas coisas entre uma expressão artística de algo que corresponde a um íntimo que reclama a exteriorização que é um caminho e que muitos fizeram e fizeram muitíssimo bem ou o outro caminho que no fundo foi aquele trilhado por nós nessa altura que era uma forma artística de participação numa movimentação conjunta que envolvia forças, agentes, pessoas interessadas de múltipla orientação e de diversa natureza mas que estava muito ligado efetivamente a essa forma digamos de apresentação inclusive em termos estéticos eu penso que isso hoje em dia está está completamente perdido no sentido de que o que há são registros discográficos onde obviamente as condições são completamente diferentes onde melhor ou pior há orquestra há digamos há um tratamento musical ou pá inclusive é o ritmo que são completamente diferentes isto eram cantigas que surgiam quase como nós estamos a confessar aqui isto é que surgiam muito de dentro de uma relação viva com as próprias pessoas e com a modéstia obviamente de meios que havia na altura uma coisa dizia de brincadeira é pá se houver um microfone já não é mau quanto mais dois e a gente tinha a viola portanto essa modéstia de meios e obviamente enfim no meu caso em particular havia as debilidades sérias inclusive em ponto de vista instrumental mas a viola era nesse aspecto uma ferramenta portátil e portanto nesse sentido era uma companheira adequada às situações e portanto lá a ver em termos efetivos de uma estética da produção da própria obra e da própria recepção da obra e daquilo que para nós era fundamental e para mim sempre foi fundamental que era essa relação que se estabelecia por meio ou por intermediação do produto digamos da cantiga mas que no fundo era uma relação humana era uma relação social mediada por isso tinha um contexto de uma riqueza digo eu com todas as fragilidades obviamente mas era um contexto de uma riqueza que de facto era peculiar àqueles que nesses anos da resistência digamos faziam essa intervenção nas próprias condições do país e portanto com todas as dificuldades com todas as debilidades subjetivas que eu já refugo esse traço é muito importante é evidente que para dar o salto para a contemporaneidade ou para 30 anos depois ou 40 anos depois onde é que está onde é que está a diferença a grande diferença para mim está nisto não há motivo não há matéria para que se faça canção política há muitas das nossas canções na altura tinham ou bem já um caráter mais panfletário poderiam ter também dimensões líricas que também havia canções com uma carga lírica mas que estavam nesse contexto havia sobretudo uma linha satírica uma linha de apanhar aspectos que fossem marcantes e que ajudassem a caracterizar ou a situação ou digamos a transformação desejada mas apanhado por esse lado da sátira ou por esse lado da crítica isso continua a existir provavelmente até num quadro enfim de comunicação em que apesar de todos os condicionalismos e de todas as censuras bastante disfarçadas não tem nada a ver com o que era o ambiente e o clima antes do 25 de abril mas portanto eu diria matéria continuada artistas criadores com capacidade para desenvolver essa atividade artística continuam a existir provavelmente provavelmente não de certeza absoluta com uma qualidade técnica informativa não apenas de meios mas inclusive pessoais que não tem qualquer comparação com aquilo que era a situação que nós vivemos no final dos anos 60, 70 anos 25 de abril e mesmo durante 25 de abril portanto por esse lado isso também existe o que é que falta? eu diria não é tanto o que é que falta é que exatamente a densidade a ligação ao cotidiano daquilo que eram as questões que de facto têm a ver com a produção do nosso viver coletivo individual global esse movimento hoje em dia existe mas não existe digamos naquilo que para usar o chavão correspondia a condições revolucionárias num caso ou condições de agravamento forte de tensões e de contradições que era o que correspondia ao período antes do ensino de abril portanto a grande diferença está aí eu diria portanto não é uma diferença de falta de tema não é uma diferença de falta de capacidade de atores ou de autores ou de atores e de criadores mas a grande diferença está aí os tempos são outros digamos que agora há outras resistências há outras lutas e isso também se pode fazer de uma outra maneira pronto se me perguntarem se me perguntarem mas então não há espaço para que isso seja feito com certeza que há com certeza que há e os os caminhos não é verdade as toupeiras vão vir digamos furando e abrindo os seus caminhos e portanto nesse aspecto não digamos não sou nem saldosista em dizer oh para aqueles tipos é que era isto agora já ninguém liga nenhum nada disso nada disso não é nada disso e portanto a questão fundamental é tal como nesses períodos que eu tive experiência e intervenção direta como agora muita atenção a algo que é fundamental em qualquer forma de arte e em qualquer género artístico que é exatamente essa sua relação com a realidade e portanto a realidade também se transformou em muitos aspectos para bem e para melhor não é verdade mas na sua transformação essa realidade também trouxe condicionalismos diferentes dentro dos quais obviamente a arte interrompe exatamente eu para esses paralelos não é digamos iria um pouco por este caminho que eu aqui de uma forma muito simplificada ao dia quando falou agora nas coisas que já só existem em registro fotográfico e a ideia da música que nasce mais diretamente da situação fez lembrar os cantos de trabalho que é uma altura em que a realidade da música tradicional estava a ser descoberta por pessoas como o Michel Jacometti o Michel Jacometti na parte do levantamento mas se repararem depois interessantíssimo do ponto de vista estético a forma como por exemplo o Lopes Graça como Lopes Graça num outro registro com aquilo que era a sua própria gramática e a sua própria maneira de construir e fazer arte pegou nessas coisas pegou nessas coisas num outro registro também e porque e esteve muito presente nesse movimento da resistência não só sei lá o Carlos Paredes ou a música do Carlos Paredes onde não tínhamos aí o auxílio da palavra mas onde no entanto a forma artística da intervenção estava lá eu lembro que quase fazia calafrios em muitas alturas quando no meio daquelas situações não é de reuniões ou de pequenos espetáculos em associações de cultura e de recreio espalhadas um pouco aí por todo o lado não é ou em criptas de igrejas ou em seminários porque nós estávamos proibidos de cantar em salas que fossem que precisassem não é que na altura uma autorização de direção geral de espetáculo penso que aí a partir de 70 salvo foi quando veio essa proibição nós tínhamos cantar mas portanto nessas situações sei lá a sonoridade da guitarra naqueles ataques que o que o Baredes tinha no arranque de muitas peças quer dizer aquilo digamos marcava e tinha tinha não apenas para ele mas tinha também para todos aqueles que no fundo participavam desse ato dessa performance que era dialógica ou dialética quer dizer portanto isso pode ser produzido de várias maneiras pode ser produzido de várias maneiras de uma maneira como o Ari dizia o S-A-R-L e depois vinha por ali abaixo mas estava a dizer o S-A-R-L e digamos que a situação estética da produção do ato e da produção ou da reprodução da obra estava completamente mudada portanto aí não era só o Ari poeta era o Ari também criador não é o 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 nem gravações, digamos, familiares ou amadoras, nem depois houve um grande registro disso. E é pena, é pena, porque eu penso que, mesmo do ponto de vista estético, é uma forma de produção de arte numa relação com as pessoas e numa relação com as situações que depois o registro escrito das palavras, ou a pauta, ou o registro fonográfico, ou a reprodução num espetáculo já mais cuidado e produzido noutras circunstâncias, isso não está lá. E isso era o fundamental nesta, isso era o fundamental nesta. No meu caso particular, isso era mesmo fundamental, em relação, por exemplo, às crianças, isso é, portanto, há essa outra parte também, desde 67, que eu comecei a fazer as catigas para os mais pequenos, mas, portanto, quer dizer, nada disso está registrado, no sentido de o que era, efetivamente, aquele ato que se produzia nessa comunicação. Há sempre um lado da restração, do registro. Exato, exato. E também, mas eu penso também no facto de, as coisas, as relações de produção, a transformar-se muito, ou seja, nesse tempo, aquela descoberta do canto de trabalho, da música popular real, e a forma como isso depois era devolvido às pessoas nesse encontro inmediato, ou, quer dizer, hoje em dia, quem é que canta canto de trabalho ou computador, ou seja, nesse sentido, as coisas também mudaram muito, como é que as pessoas produzem, como é que as pessoas vivem. Claro, mas, digamos, vamos lá ver, mas eu agora já não, há um campo que eu não estou a discutir. Esse campo é riquíssimo, esse campo é riquíssimo. Ser capaz de ter um olhar crítico, que nos leva a perceber melhor, que nos leva a exprimir, no fundo, aquilo que é o condicionalismo atual do trabalho com o computador, ou aquilo que é a desgraça das criancinhas não falarem umas com as outras, e tratar-te de um amigo, e já, não é? Para o que se repare, a matéria, a matéria é aqui, a famosa, famosa, existe, existe, não é? Agora, onde é que pode estar o, não digo a chispa, mas porque não é de chispa, onde é que está o artístico da atividade, não é? Ou do criador, não é? É na capacidade de ter um olhar que capte e que ponha depois para fora, em exposição, muitas dessas coisas, coisas que, no fundo, correspondem a uma experiência coletiva, a uma experiência social, a uma experiência real, que as pessoas agora têm, e que é uma experiência, obviamente, diversa, e como dizias e muito bem, em situações muito diferentes, não é? Do que aquilo que era anterior. Mas isso se prende-se com aquilo que eu dizia há bocadinho, a matéria não o fala, a matéria não o fala. Bem, falou brevemente, mas na fase das canções infantis, eu, por acaso, a minha segunda pergunta tem a ver com isso, e com algo que ouvem deste livro, cantores e o rio. Tem um capítulo sobre si, embora bastante curto. Isto foi uma tese, não sei. Opa, não sei. Então, o prato. É, para as pessoas da minha geração, da nossa geração, o professor vem à mente, antes de mais, como autor de canções para crianças. No livro, que eu acabei de mostrar, Eduardo Raposo, o autor, a dado ponto diz as seguintes palavras. Mas é por volta de 1967 que faz os dois registros. Por um lado, canções para crianças, por outro lado, faz também canção de intervenção. Não é? Foi a situação. No entanto, eu acho que algo se perde de vista nesta disfunção ao dicotomia, que é, algo é apressadamente assumido, neste por um lado e por outro lado. Eu digo isto porque, mesmo em algumas das suas canções ditas infantis, a política me parece uma dimensão bastante viva. Tão viva como nas canções classificadas como de intervenção, ao contrário do que sugere o dicotomia. E vamos lá ver. Vale a pena parar aí. Vamos lá ver. E, o bá, a dar aulas ou a cantar, ou a jogar futebol, ou a participar em reuniões políticas, era sempre eu. Portanto, há aí uma unidade que, com certeza, subjáres ao exercício dos fins, das várias formas, porque elas expressam. No entanto, eu sempre tive a preocupação de quando dar aulas não cantar. E de quando cantar, quando cantava, não estava propriamente a falar do canto. da mesma maneira, sempre tive a preocupação de... Porque, repare, voltamos ao mesmo. Tem muito a ver com a relação comunicativa, direta, em que a obra, o produto, a cantiga, se põe e entra, digamos, nessa relação. Nas cantigas com os mais pendentes, nunca foram, para mim, nunca foram cantigas que eu fazia para eles. Bom, nunca foi assim que elas surgiam. As cantigas surgiam sempre de uma convivência, de uma conversa, no fundo, de uma interlocução com os próprios mais pequenos. E era aí que apareciam os tempos. Era aí que apareciam as histórias. A cidade do Penteado apareceu porque a minha filha uma vez chegou a casa com o desenho que ela tinha feito e que parece que a professora não tinha gostado não sei o quê e que ela dizia olha, isto aqui é uma casa não sei o quê e depois a gente vê parece que a casa tem o risco ao meio não sei o quê. A partir daí, a cidade do Penteado veio daí. E as outras cantigas estão. Até porque eu comecei a fazer as cantigas para pequenos, para os miúdos, também numa situação caricata, quer dizer, eu namorava a minha mulher que era de uma família muito numerosa enquanto eu era filho único com sempre postagudo de crianças desde viúdo e de brincar com elas e tal. Olha lá, aquela família passava as férias todas juntas numa casa na parede havia 36 miúdos e havia um problema. Quando eu comecei a frequentar enfim, nos namboricos mas de vez em quando já era convidado lá para cá e havia um problema. Vocês imaginam o que é que embora numa casa grande para alborgar essas famílias que entre não sei quantos adultos havia 36 crianças o que é que se fazia às crianças entre ouvir da praia tomar banho e jantar. E aquilo era uma gritaria um choro e um ranger de ventos. Um belo dia eu tinha que cantar à noite ou não sei o que eu levei a viola e a partir dali a gente começou a conversar e foram de aparecer o Dom Bel Autrão de Fordigongas deve ter sido das primeiras cantigas que eu fiz a bola do Manel mas surgiram nessa nessa digamos nessa conversa e nessa brincadeira e portanto nesse sentido da mesma maneira como muitas das cantigas com os miúdos tem palavras tem palavras que são difíceis porquê porque se a criança não sabe ela vai perguntar e aí é que está a questão é que o adulto infelizmente costuma dizer à carencinha postome isso não são coisas para a sua idade não te dejas a chatear não faça pregou e depois ficamos todos muito espantados quando 10 ou 15 anos depois dizem ai estes jovens não se interessam por nada não tenho curiosidade é que é evidente claro na altura na altura em que digamos essa essa relação porque repara que no fundo nisto o que é que nós temos temos uma questão pedagógica fundamental é que a descoberta do mundo e da vida é uma coisa que nós fazemos em conjunto não nós fazemos em conjunto quando temos 70 e tal anos mas fazemos em conjunto quando somos crianças e sobretudo isso para mim sempre foi muito importante a conversa do crescido e da criança que é uma coisa e por isso é que eu deixei de fazer cama que é uma coisa que requer uma disponibilidade uma disponibilidade completa não apenas de tempo mas de cabeça porque na relação com as crianças há algo que é o mais gratificante e que é o mais cruel é que se eu estiver a fazer batota eles vão por isso se eu estiver a fazer batota eles vão por isso e desinteressa-me e percebem que se está ali a fazer um feito e portanto é preciso essa é preciso essa 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 colocação do foco e essa colocação da energia efetivamente numa relação que está a ser vivida que está a ser desenvolvida isso para mim é o mais era o mais gratificante que havia nesse tipo de relação é evidente que de vez em quando ainda consigo fazer porque lá converses com o miúdo ou com o outro e tal e não sei o que mais mas mas quer dizer mas isso hoje em dia a complexidade da vida e a mudança também das situações levou a que fosse mais difícil de encontrar essa disponibilidade portanto em relação a da mesma maneira como em relação à canção digamos política de intervenção em relação às crianças quer dizer aquilo tinha também muito a ver com com a com a com a própria conversa e com o próprio registro o próprio registro em que a comunicação ia podendo ser estabelecida e reparem que nessa altura também bem ou mal eu acho que bem mas se forem ver as cantigas ditas para as crianças muitas vezes eram cantigas de um pedagogismo quase enfim autoritário e tonto não é? e portanto repara que a Joana como a Papa não é ó Joana tu tens que comer a sopa é a história real não é? uma primita minha na altura não é? e de facto pá aquilo era um martírio para ela comer a sopa e quando a gente imaginava não é? ainda não tinha miúdos nessa altura tinha acabado de casar e alguma vez calam mais os irmãos pá que também faziam parte de uma família grande foram para lá passar o fim de semana à casa a história é real quer dizer aquilo era um martírio quando a gente estava já a dizer pá ela finalmente tem a sopa já já esta já foi ela ria-se pá e a sopa que era um poré de ver vilhas verde caía da boca pronto portanto no registro de mais canções com as crianças também não é esse registro digamos quase de fazer uma versão dos 10 mandamentos ou dos 50 mandamentos de que a criancinha tem que fazer assim assado e não te esqueças de ir dormir pá e veste não sei como quer dizer aliás até muitas das canções penso eu que tomam isso por um certo ar de troça que atenção a criança percebia isso muito bem percebia que aquele era um discurso diferente daquele que depois lhe aparecia de outras relações e portanto tudo isso tudo isso pode ter muito a ver com e portanto quer dizer na construção não apenas na execução mas na construção das próprias cantigas isso estava muito presente e portanto não é digamos uma uma dissociação agora digamos eram campos diferentes da tradução e que atenção isto começou num âmbito que era digamos doméstico político e privado ou familiar mas atenção ah mas atenção porque ainda antes do 25 de abril antes do 25 de abril por exemplo o dia mundial da criança era um tipo era importante para certas pessoas porque não havia as atividades para crianças e em muitas zonas por exemplo em zonas operárias da margem sul e não sei quanto era espantoso porque o dia mundial da criança era um dia em que as crianças vinham para a rua e em que punham mesas para elas fazerem desenhos e não sei quantos e não sei o que mais e a partir daí apareceu um tipo de barbas a fazer umas cantigas e a cantar mas uma vez mais quer dizer isso também foi uma forma de entrar e de enriquecer e depois a partir do momento em que isso passou a ser mais conhecido digamos eu diria isso quase que se tornou o género no sentido de que epá pera lá que também é preciso fazer cantigas para crianças ai a gente agora tem aqui o palhaço e o ilusionista e o não sei o que epá mas falta aqui o tipo que venha cantar também depois também digamos o facto de haver também de alguma maneira estimulou uma certa procura agora deixando isso portanto no meu caso particular ou tal como eu imagino que as coisas funcionaram portanto para mim era muito claro eu estava ali a conversar com as crianças para era um tipo de conversa digamos vamos lá ver diferente não é porque também não há temas para crianças e temas para os que não há a grande dificuldade é nós encontrarmos nem é uma linguagem é uma forma de comunicação das questões sérias e das questões complicadas quanto mais pequenas e melhor ou pior algumas das cantigas tentavam de alguma maneira bater esse trono eu quando fiz a pergunta tinha um exemplo em mente particular o que está a dizer o cão dá um pataleão e o outro cão sim que me parece o cão que é apenas cão o cão orgulhoso da sua trela amarela que parece uma estrela e o cão que sendo apenas cão não gosta sequer de trela qualquer que seja a cor ou ainda mesmo toda esta linguagem mas é porque isso também corresponde a experiências e a conversas que é possível digamos quer dizer a figuração animal enfim é tradicional não é ter as duas ou e é melhor a fronteira portanto quer dizer isso mas digamos há aí um certo distanciamento que no entanto permite um distanciamento isto é não estamos a falar do senhor não sei quantos mas nesse distanciamento é possível e digamos que a própria criança se sente mais à vontade para descobrir que afinal há pai nos outros pantalões e que eu se calhar eu até conheço a dinâmica era esta dinâmica era esta mas portanto e tem digamos várias camadas de leitura e vários registros de leitura desde a brincadeira pura e simples até outra porque isso também eu penso que é qualquer forma de arte não é apenas um enriquecimento da realidade mas é também e é um enriquecimento da realidade mas é também uma forma de nos permitir descobrir aceder discriminar outros planos e outras camadas na realidade e isso faz-se de maneiras muito diferentes mas essa do meu ponto de vista é também uma das funções da arte quando ela consegue resultados ao nível daquilo que todos gostaríamos que ela fosse a ligação entre política a arte estética é algo bastante mais complexo que a ideia de uma obra de arte com uma mensagem mais ou menos explícita como se serve por exemplo ao se combinar uma nova letra com uma música previamente existente como se serve com algumas canções da Guerra Sul de Espanha as Pagla Raídas as canções da Cialorte aqui a ideia é que podemos fazer variar as mensagens mantendo inalterado um certo núcleo estético ideia que favorece a distinção entre um nível formal apropriadamente designado estético e um nível representacional que seria exterior aos aspectos propriamente artísticos no seu livro chamou-me a atenção a referência à canção bonitinha que se subia baixinho e que atravessa um longo complexo de mediações até se apresentar como objeto perante esta na página 46 esta sua observação sugere como a irritante cansoneta inane que torna conta de um espaço auditivo com a mesma violência do eucalipto que tudo é política à sua maneira ou a observação de que um fado de marialva não é política da mesma maneira que uma canção de apoio e mobilização em a favor da reforma agrária página 98 ou ainda página 91 a desmontagem do falso folclore para consumo artístico por fim a arte é política na medida em que revela oculta sendo que este revelar e ocultar se dizem de muitíssimas maneiras parece então haver uma associação entre compreender a dimensão política da arte e compreender a dimensão política da vida cotidiana revelar a chacenalidade velada no cotidiano trazer à consequência o papel do lugar comum na mistificação da vida cotidiana parece uma maneira justa de formular as coisas num certo sentido podemos dizer que a diferença entre a arte intervenção política de moina e a arte de propaganda reside no papel desempenhado em cada uma pelo cotidiano por contraste com o que se chama a esperança pelo chacenal é lá mesmo é muito gostar o conteúdo ou a função uma cantiga do objeto artístico está apenas na mensagem expressa na mensagem imediata eu penso que não é assim é muito mais complicado é muito mais complicado é muito mais complicado e essa complicação pode ser estética ou artisticamente trabalhada do ponto de vista formal obviamente mas do ponto de vista do conteúdo também este parte aquele parte é uma maneira diferente do dizer vejam a desgraça da imigração quer do ponto de vista formal quer do ponto de vista de conteúdo essa mensagem pode ser trabalhada e retrabalhada e em tudo aí há digamos a intervenção artística porque essa intervenção artística a meu ver assoma nos interstícios daquilo a que eu chamo a transgressão e que tem a ver com a tal desmontagem do cotidiano que nós sofremos respiramos ou assolhamos alegra ou contentinhamente sem dar por isso para mim há aqui uma dimensão que é uma dimensão estruturante e que depois pode fazer de maneiras muito muito diferentes porque a dimensão transgressora à arte é alguma coisa que vai além do existente repare que nesse sentido é que há criação artística e é nesse sentido que eu dizia há bocadinho que a arte enriquece o mundo com certeza que enriquece o mundo traz-nos outras coisas mas não nos traz outras coisas de fora do mundo traz-nos outras coisas de dentro do mundo para o mundo que nos ajuda a compreender a discriminar a perceber melhor aspectos do mundo e que eventualmente pode ter também algum impacto na maneira como nós nesse mundo intervimos ou a tomamos pronto e isto liga-nos com outra dimensão que não pode ser separada porque joga dialeticamente com tudo isto é um bolo muito complicado que é obviamente a situação a situação da fruição artística ou a situação do acesso à arte ou a situação em que digamos uma obra de arte como tal funciona seja num espetáculo seja num museu seja na memória de alguém que está preso quer dizer portanto se nós quisermos tentar penetrar naquilo que é de facto a concreção naquilo que é de facto a complexidade do artístico não apenas digamos na linha de uma estética da produção mas também da recepção e no fundo da vivência digamos da própria arte mediada pelos vários objetos em que ela se deposita a arte no fundo é isto há uma estética da criação há uma estética da recepção com certeza mas é capaz de haver uma outra coisa que é o lugar estético do acontecer arte e esse acontecer arte muitas vezes ou vai quer dizer umas vezes pode ser bastante incitado pelo proforma por aquele que atua mas outras vezes também vem muito do lado da recepção e de como é recebido de como é que aquilo me interpela e portanto e atenção a questão fundamental que teoricamente podia ser desenvolvido e está desenvolvido que é depois uma outra questão decisiva em termos históricos sociais humanos que são os problemas de ressignificação o objeto pode começar por ser construído como cadeira na verdade e depois enfim nós temos a lembrar do Berlipa que tinha para lá uma sala enorme cheia só de cadeiras em que portanto um objeto que é um objeto digamos utilitário do quadro e de ano e que é e que pode atenção é e pode ser porque tem potencialidades para isso ressignificado numa peça que passa a ter uma capacidade artística de interpelação é evidente que o William Morris vai todo aquele movimento das artes and crafts deixa-me dizer é uma questão muito teórica mas é muito interessante porque é o romper portanto repare é um romper de um mundo que por um lado é um mundo já mecanizado e um dos aspectos de artesania de artesanato onde arte também fala eram olhados de outra maneira mas que digamos cruza também esta outra dimensão para mim importante da ressignificação eventualmente artística dos próprios objetos atenção porque essa ressignificação historicamente também se fez de modos inversos portanto a ressignificação do objeto artístico não é apenas a aquisição de uma qualidade artística num contexto diverso pode ser também a perda dessa qualidade em perigo de sítio para reforçar as muralhas aí vão as estátuas junto com os pecados de pedra o tema é interessantíssimo o tema é interessantíssimo o tema é interessantíssimo porque repare voltamos ao mesmo o que é que nós temos aqui aquilo que eu dizia que as pessoas às vezes pegam-me escandalizadas mas não há escandal nenhum nisso quer dizer o caráter político a arte social o caráter mundano da arte mesmo quando ela enfim parece que está num falibatismo mais depurado não é dos orístos do Eugênio Cás mas pronto estás a perceber o que é que eu quero dizer não é? e digamos a riqueza da arte e a capacidade de interpelação e de nos ajudar porque isto depois ajuda-nos a perceber olha como é que esse mundo do cotidiano no fundo está construído de uma maneira que nós tomamos como natural isto é como não construir e tanto nesse aspecto a dimensão transgressiva da arte quer dizer a transgressão para mim não é muito mais fundo do que dizer ah anda tudo vestido então a gente agora vai fazer arte todos de pé e pelota a transgressão pode passar por isso com certeza e por muitas outras coisas mas isso não é isso não é a transgressão é exatamente a capacidade de mediar o objeto artístico ou a função artística mas a capacidade de ir além no fundo repara que é isto perceber que as coisas podem ser de outra maneira e voltamos à questão da prática e à questão da transformação e à questão desse questionar da própria tranquilidade sofrida de um cotidiano que se lastima mas que não se entende nem se e nesse sentido ligando com uma pergunta do princípio eu nesse sentido não vou de uma maneira muito diferente do que ia é evidente que há muitas outras coisas que vão enriquecendo outras experiências a realidade é diversa transforma-se nós também nos transformamos mas dentro destes aspectos que são os aspectos digamos mais ou menos estruturais ou mais ou menos estruturantes da atividade e da produção artística lá estas coisas que no fundo são muito comezinhas que eu digo mas eventualmente podem nos ajudar como eu costumo dizer a colocar a cabeça para a gente olhar não se substituem é o olhar e o fazer ainda mais ok eu conclui então com uma expressão que ocorre na página 62 do livro provavelmente a minha frase preferida então lente o texto para desculpar mas é impossível Luísa eu estou no meio de uma entrevista mas não desliguei o telemóvel isto nunca mais raramente acontece mas não há perigo foi um enriquecimento digamos um um happening é atenção marca outra coisa é muito importante para a nossa conversa é que nós podemos e devemos e é bom que o façamos apreciar viver questionar aprofundar a arte mas olha como isto aqui mostrou de dentro de um viver que é muito mais complicado que tem outras determinantes não é verdade e que pode passar pela interrupção do toque de telemóvel entre outras coisas então como eu dizia na página 62 do livro encontramos aquela que é talvez a minha frase preferida em todo o texto que parece condensar mais força no mínimo de palavras e também para mim aqui é mais pessoal e a frase é o revolucionário é sempre um homem em comunhão se tivesse de caracterizar os cantores autores de canções que mais admiro sejam eles parte da geração de cantores de resistência em Portugal como José Afonso José Mário Braco ou cantores de outras tradições de protesto de afirmação e celebração porque não é só de protesto que se trata na República ah não claro como eu citando exemplos pessoais Elon McCall Matt McGill Duke Kelly e Pete Ziga no contexto britânico e irlandeses mas também pessoas que dedicaram a vida a recolher e preservar o manancial de onde brota toda essa energia a música genuinamente popular de pessoas como Giacometti ou Alain Lomax essa é a expressão que eu usaria para cada um deles seres humanos em comunhão menos que lhe evoca aposta deste tempo esta mesma frase digamos há dois traços que no fundo se ligam e se ligavam e continuam a ligar uma delas que às vezes dizia nas aulas e que é o seguinte quer dizer o pensar é uma atividade solitária mas nós nunca pensamos sozinhos no outro paralelo no plano de ação e no plano de ação materialmente transformadora um dos dramas é porque o problema do revolucionário não é o problema do revoltado nem é o problema do do gostar que houvesse revolução era bom o problema do revolucionário é exatamente como essa comunhão que é indispensável pode integrar entretecer perspectivar e levar a cabo um movimento um movimento que se pretende que seja de transformação do mundo e portanto é por isso que eu digo que o revolucionário é sempre incomunhento atenção porque isto é muito mais complicado porque as situações às vezes são terríveis e vá lá nós temos sempre esta tendência é pá o revolucionário sou eu pá mas os outros são reacionários eles não ligam nada a isto são os comodistas estão ali instalados mas é lá que surge é claro que por trás disto digamos esta dimensão comunitária ou a dimensão de comunhão é um traço fundamental de uma atividade revolucionária que é rico não é uma atividade de capelinha não é uma atividade de iluminado é uma atividade que de facto só tem ganho sentido e realidade num quadro de comunhão num quadro de comunhão mais avarela a gente não estará de acordo com isso mas 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 digamos que é esse é esse digamos era esse sentido que eu era esse sentido que eu queria dar porque há aqui uma outra questão fundamental é que para transformar o mundo nós temos que transformar o mundo com as mulheres e com os homens que há no mundo nós todos gostávamos de transformar o mundo com os seres angelicais perfeitos não é assim que acontece e portanto este sentido da comunhão tem também lá quer dizer este sentido da comunhão não tem só o fatinho branco da vida quando é solene da igreja não tem isso este sentido da comunhão tem lá dentro todas estas tensões todas estas conflitos todas estas dificuldades mas que são indispensáveis aqui num mundo um processo de transformação não é só que tenha sentido é que tenha realidade é por aí que eu vou é por aí que eu vou um abraço amor muito obrigado por hoje também não é só Tchau, tchau.